Olá, meu nome é Camartin, seja bem-vindo ao meu canal de react e vamos a mais uma canção da lista sugestões dos inscritos A próxima é Aurea e Soraya Cardoso, fado da loucura, se inscreve! Sou do fado, como sei, vivo um poema cantado, de um fado que eu inventei e a falar Não posso dar-me, mas ponho a alma a cantar e as almas sabem escutar-me Chorei, chorei, poetas do meu país, trancos da mesma raiz Da vida que nos juntou E se vocês não estivessem ao meu lado Então não havia fado Nem fadistas como eu sou Esta voz tão durida É culpa de todos vós Poetas da minha vida É loucura Ouço dizer Mas bendita esta loucura De cantar e de sofrer Chorei, 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 poetas do meu país, trancos da mesma raiz, da vida que nos juntou E se vocês não estivessem ao meu lado Então não havia fado Nem felizes como eu sou Haja coração Ficou incrível Eu amei, amei Essa canção e esta versão Obrigada por vocês terem me mandado E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Assim como eu gostei Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo E até o próximo Beijo Ai